Aí, só no Rio de Janeiro que tu vê isso aí, olha lá, caramelo meu irmão, meteu o louco, pegou o busão sem pagar, tá aí ó, tranquilão, como se nada tivesse acontecido, só no Rio de Janeiro mesmo. E isso aí é treinado, hein, olha lá, sentadão, deve estar indo contar com a tropa. Aqui eu fiz, foi filmar, não é mentira não, hein, rapaz, agora eu peguei. Merda que tá acontecendo aqui, que que você tá fazendo aí? Pode isso? Não, o que eu quero saber, pode isso, Chanel? O que que é isso, Chanel? O que que você tá fazendo aí, Chanel? Não, o que que você tá fazendo aí? Não é possível, Chanel. Por que que você tá fazendo isso, Chanel? Chai! Ela tá comendo chiclete, mãe! Minha morte, não é possível fazer o chiclete! Tem de ser dessas crianças, vagabundas, que vassam na rua. Chai, 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 chai! Chama fora Chama fora Agora Tô morrendo Chama fora